Olá, saludos a todos. Eu me chamo Mariana Assumpção da Silva, hablo del perfil arroba ReaSaturno e vou estar participando del terceiro congresso de Tarot de Uruguai. E nesta oportunidade vou estar presentando unha ponencia moi interessante sobre un tablero inédito que nunca se foi falado antes. Então, é como uma mesa real, mas não é uma mesa real, é feita com o baraja das almas de Sonia Boecha Salema e tem como nome o gran tablero das santíssimas almas. A disposição do tablero, a forma de ler, é totalmente diferente da mesa real da baraja gitana ou da baraja Lenormand. Então, eu vou estar presentando esta ponencia sobre este tablero, sobre esta mesa. A disposição das cartas é nove por quatro, então, nove cartas em quatro líneas. Então, a disposição já é, a sua vez, diferente da mesa real. Então, eu vou estar mostrando, apresentando esta ponencia. É um tablero muito interessante porque podemos utilizarlo com qualquer baraja que temos. A partir do momento que eu conozco o conceito das casas e das cartas deste tablero, eu posso utilizar, contaron, eu posso utilizar com o próprio Lenormand, com o baraja das almas, se eu tenho, ou qualquer outro maço, verdade, maços que vocês tenham. É muito interessante, é um tablero, não é difícil porque é muito interessante mirarmos a partir do maço de Sonia. Vou agarrar aqui uma carta para exemplificar. Por exemplo, esta carta, que é a carta número 29 do baraja das almas de Sonia, é a carta da União, que tem como sua palavra clave todas as cartas. Acá, o acordo ou o combinado, combinar ou acordar, verdade? E é muito interessante este tablero porque vamos utilizar tanto o nome da carta como a palavra clave, que é um significado de a carta. Então, é muito simples porque vamos casa, carta e palavra clave, e vamos a ir passando por todas as 36 cartas que conformam este tablero. Então, eu espero a todos vocês. Eu também sou uma das voluntárias do Oráculos de Assis, que somos um grupo de cartomantes que trabalhamos em prol dos animalitos da causa animal. Estamos atualmente em nove países. Então, eu espero a todos em minha ponência sobre o gran tablero das Santíssimas Almas, que vai ser muito interessante, que vocês podem jogar com qualquer maço que tenham. Então, venham a ser parte do terceiro congresso internacional de tarot de Uruguay. Eu espero a todos. E aqui eu quero deixar minhas muitas graças a Rodrigo e Mariana por mais uma vez e mais uma oportunidade de estar participando deste congresso. Um beijo a todos e eu espero a todos vocês em minha ponência. Beijos, tchau, tchau.